É o Leg Day com o monstro, a gente vai pegar. Cara, muita emoção. Muita emoção, muita satisfação gravar com o baixo. Faz tempo que eu tava esperando por esse momento. Muito, muito top. Caralho. Leg Day precisa de uma dose de água e uma de LED. Já tem, ó. Não pode faltar, né, moleque? A galera do canal não me viu treinando ainda, né, velho? Meu primeiro treino aqui. Nossa, junto. É a primeira vez que eu vou treinar no canal, né? Ah, é? A galera só viu eu passando treino, né? Satisfação, hein? Uma honra ter esse privilégio. Foi? Será que esse banquinho aqui não entra mais? Acho que vai rolar um leve de conforto aqui. Hoje vocês vão ver o Lins na aula de spinning. Essa aula de spinning aqui é nada mais nada menos que um aquecimento para um bom treino de perna. Um bom treino de perna. Um bom treino de perna não começa no treino de perna. Começa antes. Muito antes. Muito antes que aqui também. Começa lá em casa. Na dieta. Um bom treino de perna. Línea que você vem pra cá. E agora você vem pra cá motivado. E o bicho pega, e a perna cresce o treino de perna, a gente fala que é o treino que separa os homens dos meninos pra quem treina a perna pesada, a gente vê em qualquer treino como o Thiagão falou, eu começo já em casa, um dia antes já preparando a cabeça a gente sabe que a gente vai sofrer, que vai ser dolorido, que não vai ser fácil então, agora que a bike é um acontecimento geral o Thiago teve uma lesão na coxa tá, né, lesão já antiga, já tá curada mas dê-se cuidado, a manubrificação geral das articulações vamos ainda fazer o aquecimento localizado nas máquinas tá daí sem começar o treino enquanto isso pré-treino já vai batendo cada dose de Average Legend e a gente vai sentindo que daqui a pouco já vai tá na hora de começar treino de perna não é só chegar e fazer tem que aquecer os motores treino de perna quando você fala em você treinar as pernas as pernas eu acho que eu acho não, é o músculo maior que a gente tem em corpo né então na hora que você for fazer um treino e no decorrer da sua jornada como praticante, bodybuilder ou o que quer que seja que você queira resultado pra ganhar volume nesse músculo tão grande que é a perna você tem que tomar muito cuidado entre você fazer um treino bem feito e criar uma perna resistente se você na sua jornada tem uma perna resistente isso não é legal você vai ter muita força você vai ter muita resistência porém você não vai ter muito músculo então o treino bem feito é aquele que você consegue atingir a musculatura consegue resultado na musculatura relativamente usando uma carga ideal né rapaz eu acho que o bodybuilder não tem que ficar lendo muito pesado muito pouca reposição e pouca técnica e ainda aquela coisa, muita reposição e muita técnica eu acho que a gente tem que ficar no meio do caminho eu acho que é ali que o bodybuilder precisa pra ter volume, de acidade, de corte, de talho a técnica pra evitar a lesão aqui o que eu estou fazendo agora é um alongamento de flexores de quadril pra alongar um pouquinho com as cores de coxa e vejo que eu não estou fazendo um alongamento estático é um movimento balístico é isso aqui a minha ideia agora é ligar a musculatura, é estressar a musculatura então se eu vier aqui ficar 30 segundos relaxando a musculatura não vai ser legal vou entrar com o para-vertebral relaxado musculatura e estabilizadores relaxados então eu faço um alongamento do bar dá pra sinalizar minha musculatura que o bicho vai pegar eu gosto muito de iniciar com a passada porque a gente vai tentar trabalhar toda a articulação, lubrificar todo o movimento em geral que a gente vai trabalhar o batimento cardíaco já sobe o pré-treino já bate, já vem já dá uma pancada na cabeça pro treino você sempre fez isso, Tiagão? ou quando era mais novo você já chegava lá na colheira? ah não, quando era mais novo eu chegava lá na colheira a gente só com os anos de praia que a gente vai profissional essas coisas assim depois de alguns anos de lesões a gente começa a tomar mais cuidado com isso então pô, pra galera que tá acompanhando a gente né, vejam isso esquecem pô a gente aprendeu da pior forma sim então hoje a gente tem esses cuidados e a gente não quer que vocês aprendam da forma mais dolorida igual a gente acabou aprendendo quem dera eu, quem dera eu na minha época teria um conteúdo desse pra acompanhar muita coisa não até aconteceu tem importância né, essa parte esse pré-treino, esse aquecimento aqui isso aí vai evitar problemas futuros pra vocês fazer uma progressão de carga até chegar numa carga boa pra gente colocar alguns princípios aí pra buscar a falha é a ideia desse nosso primeiro exercício a gente só vai sair daqui quando a perna estiver frita a gente tiver já fritado tudo que der não importa quanta estética depois daqui a gente vai aí pensar no resto do treino e aí 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 Mesma coisa, na hora que eu senti que isso foi falhar, ele vai lutar com os drops, com umas isométricas, para ir um pouco mais, vamos lá. Vamos ganhar carga. Oi? Vamos ganhar carga quando falhar? Vamos diminuir, vou dar um drop, vai abaixando. Boa! Rapaz, vem comigo, vem comigo, vem, segura, segura, duas, só para lá em cima, vai, 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 negativa, segura a última agora, vai, negativa, sobe, corte, corte, bora, lá em cima, lá em cima. Ixi, comigo três, Thiagão, vamos! Um, dois, mais um, mais um, mais um, mais um. Relaxa, fica aí, monstro, fica aí. Um, três, dois, volta. Movimento do jeito que der, vai! Bora! Vai! Vai! Dois, um, vem. Isometria, não fica, Thiagão, fica aqui. Segura! Vai! Vira, é a última, prometo, fica aí. Cinco, só isometria. Quatro, três, volta lá, vamos! Eu quero dez segundos para acabar, foi, bora, vem, dez segundos, bora, oito, sete, força, luta contra, seis, vamos, cinco, quatro, bora, torres, aí. Pode que agora é minha vez. Tenho nada com o cara que é além de você, já percebi, primeiro exercício, uma mentalidade já além. Mano, é a melhor coisa que tem. Menino dez. Menino dez. Menino dez. Mais duas. Segura, 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 desce mais três, vamos, mais três. Vamos. Ah! Já dá para ir para o agacho agora, né? Você é louco. Dá para ir para casa. Ah! Pessoal, agachamento agora como segundo exercício. Fizemos muitos desotramento aí nos exercícios. A articulação lubrificada, coluna também meio aquecida, joelho aquecido. Agora era do cara. Agacho. 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 Lembrando, olha só. Tato, perna já explodindo. Vai começar com uma carga para a gente ainda leve. Por agora a gente tem um desotramento que tem no bar. Pegudo que ainda não foi movimentado no caderno descansou. Vamos botar o pump aqui que está precisando. É muito bom. O agachamento é um exercício dentro do treino de perna que eu acho que é onde o cara precisa, mesmo que o treino ele está intenso, né? A intenção é sempre você que faz ligar a musculatura. Mas no agachamento eu acho que o cara tem que adotar uma postura diferente. Ele tem que pensar ali em levantar uma melhor carga, uma carga mais pesada, em se superar. Para isso, o cara tem que descansar um pouquinho mais. O treino ele dá uma reduzida, né Pat? A intensidade não tem problema. Ele vai exigir muito mais que os outros, né? Aqui não consegue dar aquele mesmo giro que a gente deu no transistor. Coração aqui, porque a gente vai exigir muito mais acelerado. E fora esse nosso mental, né? A gente pode chegar em carga mais elevada. 200 kg nas costas. É muito diferente de uma extensora carregada. É isso que ele está falando, né? É exatamente isso. É uma parada de treino. O agacho é uma coisa muito mental, né? Semana passada eu treinei o agachamento. E eu e dentro daquela lata. Tivemos duas reflexões. Foi bom. A hora que eu tirei a barra, eu parecia que estava leve. Mas tem dias que você tira ali e parece que já está pesada. A sensação que vai entrar para dentro da terra. Semana passada a linha foi assim. E daí você já está vencido. E às vezes por mais que a gente faça toda essa preparação, o pré-treino, o tal, tem dias que você chega e não é a mesma coisa. Exatamente. E tem dias que parece que você está brincando. Exatamente. Isso é muito de fim, muito de treino, do momento, né? É porque a gente precisa ver quem está... Que vocês peguem isso no período da gente. Confiança. Quando tem um profissional do gabarito desse, Confiança vai lá em cima. Suporta muito também. Parece que não tem a sua diferença. Não porque sou eu que estou aqui. Não, você sabe. Mas você sabendo que alguém vai te ajudar direito, porque às vezes o cara vai te ajudar, o cara que empurra para frente, o cara mais atrapalha do que ajuda. O cara que nunca ajudou, por exemplo, também. Você fica. Isso. Isso é uma coisa que a gente tinha que aprender na faculdade. Você não aprende isso na faculdade. Aí o cara se forma, ele está lá na sala de musculação, e ele não consegue nem auxiliar no exercício. Pode chegar um aluno e ele acabar machucando o aluno. Essa é a famosa ajuda a placebo. Já ouviu? Não tem remédio placebo, essa ajuda a placebo. Faz 20 de cada lado. Agora a gente vai sentir de verdade. Agora a gente entramos em terras restritas. Papo de pai. Papo de pai. Papo de pai. Pai, filho novo. Bate ter um nenenzinho que está com nem um ano de idade. Cinco meses. Cinco meses. O meu está com um ano e quatro meses. Ele está falando que o meu começou a andar. Mas não é barato. Barato. Que merda. A faixa de joelho agora nas séries mais pesadas. A importância de um acessório de segurança, a faixa de joelhos. Que vai dar uma boa pressão nela. Para que o Thiago estiver lá embaixo no ponto de maior pressão, ele vai ajudar ele a dar o arranque. E o cinturão. Para causar uma pressão abdominal para proteger a lombar. E o cinturão. Não era para evitar a comida, né? Vamos lá, monstro. Quem teve lesão, sabe que era para estar com medo, né? Mas a vontade de vencer é maior, mano. Vamos lá, monstro. Pensa naquele placard. Vamos lá, hein? O cinto, mais feliz, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cinto com a雪. Eu não posso pegar o cinturão e botaremos aqui. Eu já tenho várias lesões, até o dia que você se machuca, você não imagina que é possível o músculo estourar, você está acostumado a fazer a força e não iria se soltar, aí o dia que isso acontece, vira uma chave na tua cabeça, você começa a se preocupar, vocês viram os cuidados que a gente tem, só que você precisa treinar, o Tiagão precisa disso aqui para ele melhorar, para ele continuar evoluindo, então a gente tem um trabalho mental para você conseguir treinar de volta, ainda mais fazer o exercício que você se machucou, então é uma, além de tudo que já é difícil você fazer um agacho pesado, tem mais essa questão, você tem que vencer o teu medo, você tem que vencer aquela preocupação da lesão, e para você melhorar você vai ter que estar perto ali, o caminho do ganho, a lesão e a evolução estão muito próximas, a gente caminha em uma linha muito tênue entre a lesão e a evolução, a gente vai tomar diversos cuidados para não se machucar, mas a gente sempre caminha ali muito próximo da lesão, só que não tem risco, não tem benefício, então a gente vai ter que sempre caminhar, andar perto disso, tomando as precauções, aí na musculação a gente vê muito o cara, pô, mas você pode se machucar, porque você está fazendo isso? O Neymar, quando ele vai dar uma disparada para fazer um ataque, ele tem que dar o máximo de velocidade dele, tem que chutar a bola com o máximo de força, ele também está correndo o risco de lesão, a gente não vê isso nos outros esportes, e as pessoas têm que entender que o bodybuilder também precisa disso aqui, ele vai ter que dar o seu máximo, e o máximo a gente corre o risco, a gente está sempre correndo o risco, a gente vai passar aqui para vocês muitas coisas, para vocês evitarem a lesão, mas a verdade é que a gente vai caminhar muito próximo disso sempre. E aí 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 Falhou, vou fazer algumas parciais em baixo, algumas parciais em cima, um pouco de ponto zero. Eu vou sentindo e vou tentando levar você a falha. Tá. Fica, segura, explode, mais três, vamos lá, segura, três, dois, vai, vem, cinco, quatro, três, dois, vai, mais um, mais um, mais um, fica, vai, 100.0, vai, movimento, Thiago, vamos lá, vem comigo, vem comigo, vamos, vai, isso, bora, três assim, duas, parcial em cima, Thiago, parcial em cima, vai, saindo inteira, saindo parcial, vem, aqui, vai, acelera, rapidinho, isso, movimento, Centro, cinco, quatro, três, dois, vai. Oh, pra caralho. Se eu falasse que era só para aumentar, você sabia que ia fazer pesado e acabou. Agora, quando fica meio leve assim, o cara sabe que é pior ainda. Três, dois, cinco, pegar um cinco, 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 comigo, comigo, vamos, 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 bora. Um, vai, dois, três, quatro, quero que você desça, desça, Thiagão, desça, fica curto embaixo, curto embaixo, aqui, vai, curtinho embaixo, cinco, quatro, três, dois, dez em cima e acabou, vai, bora, Thiagão, não relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero ajudar ele ali junto, mas eu tô morrendo, caralho, como é que eu vou ajudar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinquenta, oito, cinquenta, cinco, 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 seis, sete, oito, cinquenta, sete, oito. A CIDADE NO BRASIL 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 de exercícios, mas de dieta. Que bacana. E esse negócio parece pouco, mas ajuda muito. Que bacana. É o que a gente quer que enjejeie, cara. A meta é chegar no... Tem que chegar no... Diminuir o máximo de gordura possível pra eu operar pra tirar a pele, né? A pele que sobra. A gente tá crescendo e só chegando perto aí de vocês. Cara, que exemplo legal, cara. Que bacana. Bora bater as pernas. Que bacana isso aí. É ir devagar, tem que ter paciência. Porque... É o que eu falo. Eu me engordei de um dia pro outro. Certo um dia pro outro que emagrece. Tá com a mentalidade perfeita. O segredo desse esporte é a paciência. Isso aí. Eu tô há dois anos assim, né? Já perdi 50 quilos. E agora tá mais difícil, né? Já é bem mais devagar, né? Então... Tem que ter paciência. Segredo é paciência. E buscar informação correta. A gente fica muito feliz com o seu resultado. Eu vi vocês aí... Tem que passar lá, né? Dá um resultado pra eles que eles ajudam pra caramba. É, pessoal. Isso é integral TV, ó. Vocês aí. Falou, não. Bota aí. Pega a minha água ali, amoró. Obrigado. Eu pego, tio. Eu pego. Vai lá. Vamos fazer agora três séries de flexor deitado. Três séries de sentado e encerramos. Vou dar um estímulo aqui sem muita carga. Submáximo, mais algumas no sentado e fechou. Sem muita carga. Verada a máquina, sem muita carga. A última série. Sabe quando você... Uma comparação. Esgruxo, cara. Quando a gente tá fazendo a última série de treino de perna, Paty. Parece que a gente tá chegando no... Saindo do deserto, chegando numa poça d'água. Não é, Paty? Alguma coisa assim do tipo... Sabe? O início é bom, o meio é bom, mas o final... Meu irmão, se você estiver sentindo assim... Olha o seu treino, ó. Positivo. Só que o bacana... É que você sente assim... E aí depois a força que vem... Quando você chega em casa, se recupera... O outro dia você passou por isso... Você tá pronto pra tudo, cara. Essa ação de dever cumprido, né? Com aquelas... Último ali no leg. Sabe aquelas dez parciais que você pensou em parar... Mas que você continuou? Se você tivesse parado... Se eu chegar em casa, você ia se arrepender. Você ia ficar mal. Você fica martelando. E daí é só semana que vem. Aí você perdeu tua chance. Então a hora é agora. Não pode deixar passar. Você tem que sair daqui... Com a sensação que o dever foi cumprido. E você tem que pensar que o teu adversário tá fazendo. Exatamente. Tem que pensar que o cara tá fazendo. Exatamente. O atleta ele pensa no adversário... E você que treina... Você pensa em você mesmo. Seu adversário é você mesmo. Então você fala... Ah, eu não fiz aquela... Próximo eu vou fazer. E aí você na outra semana você faz. E aí você vai melhorando, melhorando. É, Paty? Eu gosto também assim... A gente sempre tá gravando os treinos. Então... O bodybuilder não é o peso que importa. Não importa quantos quilos a gente vai erguer. Mas se você tá ganhando volume, se você tá crescendo... Teoricamente tem que vir de algum lugar. Então você tem que tá ficando mais forte. Tem que tá ficando melhor. Então você pega um agacho do ano passado... Se você não... Se você não conseguiu evoluir. Ou em repetição. Ou em carga de alguma coisa. Quer dizer que alguma coisa tá errada. Você tem que tá melhorando. Então pro cara que não vai competir. Que às vezes ele não vai poder se acompanhar no palco. Eu acho que isso é um bom parâmetro. Realmente ele vê se ele tá evoluindo no treino dele. Se ele tá... Com o passar do tempo melhorando. Realmente. Então é isso aí pessoal. Vocês viram a ideia aí. Isso daqui que a gente tá tentando passar pra vocês. É muito mais que uma faculdade. Que um curso. É vivência pessoal. Vivência de quem tá aqui no chão da academia. O famoso chão de fábrica. E a gente quer transmitir isso pra você. Pega toda essa mentalidade. Além das dicas de macetes no treino que teve. Mas o importante é você captar a mentalidade da coisa. É isso que o Pacho tava falando. É isso que eu tava querendo transmitir pra vocês. E... Se você tá treinando e você quer resultado. Pense sempre em melhorar. Progredir. De uma forma ou outra. Sempre tem um caminho certo. Eu vejo muita gente falando né Thiago. Pô, os caras ali é... Os caras não falam a real. Os caras não falam o que tá tomando. Ninguém nega. O que é que usa esteroides em competição que não é usado. Mas a diferença tá aqui. A diferença tá aqui. É o cara que faz isso aqui. E o cara que faz isso aqui por um longo período de tempo. É... É... A gente não vê isso aqui. A gente frequenta várias academias. A gente viaja. A gente tá sempre em locais diferentes. E se a gente for ver, é 10% das pessoas, muito menos do que isso, que realmente fazem um treino a sério. E realmente, tente se superar no treino. Então, é isso que a gente quer deixar de mensagem final pra você galera. É... Busquem sempre superar vocês mesmo. Se superar a cada treino. Fazer a cada treino melhor. Aquela uma hora na academia, vai passar de qualquer jeito. Então faça valer a pena. Não perca o seu tempo. Então é isso. Se curtir o nosso vídeo, deixa aquele like. Deixa o seu comentário. Se inscreva no canal. E nos vemos nos próximos treinos. É isso aí pessoal. Maior prazer em treinar com o Pátio. Irmão, você sabe o quanto eu gosto de você. Obrigado mesmo por esse treino junto. Obrigado Renatão por proporcionar esse treino aí com o Pátio. Valeu mesmo. Se inscreve aí pessoal. Muito obrigado a mais um treino pra vocês. Leg Day. É nóis. Que delícia.